Às vezes eu não sei por onde começar, mas não dá pra ir embora sem se despedir, né? Parece que o adeus se transforma em oi quando eu lembro que era amor. E quando a gente entende e acredita que isso é o melhor a ser feito, todo aperto no peito ele simplesmente se vai. Uma vez me disseram, peça por amor. Eu acho que eu não entendi muito bem na época, sabe? Mas eu resolvi abrir meu coração mesmo assim. Até que naquela manhã eu tive a certeza de que aquele era o meu dia de sorte. Eu me senti livre, me senti viva. Parecia que eu estava flutuando em alto mar. Pela primeira vez naquele momento eu senti como se eu e o oceano fôssemos um só.